Sem Papos na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Professor queridíssimo Dionísio da Silva, que legal tê-lo conosco novamente. Bom dia, professor! Oi, professor! Bom dia, Agatha, querida Ladies First. Bom dia, meu querido Dono, você sempre gentil comigo e bom dia, ouvintes. É legal, né? Nós somos legais, não somos ilegais, nem legítimos. Então, eu gosto muito dessa expressão. Coisa legal, sujeito legal. Professor, queria fazer uma observação. Para quem está acompanhando a nossa live, o professor colocou a nossa disposição. Eu sou muito curiosa com o livro. Eu fico querendo ver qual o nome de cada livro, mas tem um que eu conheço muito bem, que está aí bem atrás, aqui, estrategicamente parado, de um tal de Dionísio da Silva. Sabe quem é, professor? Esse livro, olha, grande, de onde vem as palavras, eu tenho. E tenho autografado, tá, Dono? Pô, está tirando onda. Está tirando onda. Não tenho, não. Final, professora, professor e escritor. Ela está tirando onda com muita razão. Ela gosta desses assuntos. É muito intuitiva a nossa Ágata. Dona, você logo vai ter ontem a Alessandra, minha assistente, na Almedina. Percorri algumas livrarias aqui do Rio para ver se o de onde vem as palavras estava lá, se estavam outros livros da Almedina. Temos que fazer chegar o livro ao leitor. Estão todos no sistema, é só pedir. Às vezes não está fisicamente na livraria, mas pode ser pedido. Professor, eu até pediria toda a coleção dos muitos livros que o senhor escreveu ao longo da carreira, mas sem o seu autógrafo. Isto é presencial, Zé do Zap. Eu ficaria, como diz a expressão, absolutamente sem ir a nem beira. De onde vem, professor, essa expressão? Quem sabe mais ao vivo, professor? Ficar sem ir a nem beira, que me veio aqui do nada. De improviso. Olha, dono lá, sem ir a nem beira, que designa-se uma situação que a gente não está bem, está todo desarrumado, ou às vezes até com os sentimentos desarrumados, né? Vem da seguinte realidade. Nós temos, na tradição do mundo que o português criou, todo mundo sabe que eu sou fã desse mundo que o português criou, o terreiro que era chamado de eira, para ali secar os cereais. A palavra eira veio do latim aria, que quer dizer uma coisa que está ali definida, onde se secam os cereais, para depois bater. Depois ela ganhou muitos outros significados, tem até a pequena área no campo de futebol, a grande área. Mas o significado original foi aquele ali. A pessoa que tinha uma eira ao lado da casa, nas proximidades da casa, ela tinha também trigo, porque ali era batido o trigo, os cereais, de um modo geral, né? E se ela tivesse uma casa sem beira, que por sua vez é uma redução de ribeira, que está na beirada. Olha, você imagine aí, muitos de vocês já ouviram, muitos dos ouvintes já ouviram o português dizer ribeira. Diz mais ou menos, rapidinho assim, ribeira. Então ficou beira. E beira é aquela beirada mesmo, né? No telhado que evita que a água entre na parede. Então quem não tivesse eira, não tinha comida. Quem não tivesse beira, a chuva entrava ali na parede, molhava a casa. Então ele estava numa situação adversa, complicada, sem eira nem beira. Engraçado, porque quando tem em relação à comida, a gente fala, eu não comi a beiradinha, eu comi a beiradinha de um queijo, a beirada de um queijo. Não é eu comi a eirada de um queijo, né? A eiradinha, é beira. É verdade, Agatha. Você concluiu bem. A eira já é uma redução de beira. A beira, né? É uma redução de ribeira. Porque como é que é em latim a palavra? Agora, rivos, que às vezes se troca o V por B, né? É rivos. E daí aquele que mora na beira do rio é um ribeiro. Daí aquilo que está na beirada é ribeira. E ficou beira. E daí veio beiradinha. Borda. Eu adoro comer uma beiradinha. Professor, ali de queijo, de goiabada, de bolo. Eu vou nas beiradinhas para fingir que eu não comia, sabe? É isso, mas aí no final... Adorava, porque agora você está com uma alimentação muito saudável. Sem eira nem beira a sua alimentação. Não, minha alimentação está com eira e beira. Agora, com eira e beira em geral. Com eira e beira. E é engraçado, né, professor? Porque você falou que o eira tinha relação ali com a comida. Só que hoje em dia, gente, essa expressão usa para absolutamente tudo. Foi o que o Dono falou. Principalmente para falar da nossa vida, né? Nossa, minha vida está sem eira nem beira. Meus estudos, não tem eira nem beira. Qualquer coisa nesse sentido, né? Então, a expressão foi para meio que tudo, né? Sem contar, Dono, que a Ágata é uma gata já no nome. Ágata, não é? Devia ser a gata, tem esse acento aí. E o gato come o mingau pelas beiradas, não é? Aí, ó, está vendo? Olha, não é outra coisa, entendeu? Tem cuidado no comer o mingau quente, comer pelas beiradas. É verdade, gente. É, provavelmente a origem desta expressão vem de o fato de o centro do mingau está muito quente e a beira está mais fria, então você não queima a língua comendo o mingau pela beirada. Está correto, professor? Muito, muito bem explicado. Você sabe que eu tenho notado, assim, na internet uma profusão de origens falsas, mas essa não, essa está correta. Porque o sujeito tem a tendência de, quando ele não sabe a origem, ele inventar uma. Às vezes resulta em coisa muito divertida, outras vezes em besteiras totais, não tem a menor base na linguagem, não tem como dizer. Por exemplo, eu já ouvi cada origem para o nome Portugal, mas o Portugal é muito simples. Os romanos, os antigos romanos, chamaram Portugal de portos e os gregos chamavam de calós. Os romanos designaram pela serventia, o porto, para embarcar, desembarcar, mercadorias. Agora, os gregos viram a beleza, é muito bonito. Então, porto calos, um porto muito bonito, deu Portugal. Olha que lindo, está vendo? Gente, é um porto muito bonito, está vendo? Professor, e a partir de hoje, a gente vai trazer diquinhas para os nossos ouvintes. E aí eu queria saber qual foi a dica que você separou para a nossa estreia de dicas. Agatha, eu sempre ouço as pessoas dizerem rúbrica, tornando difícil uma palavra fácil, porque na língua portuguesa predominam as paroxítonas. Você não diz cavalo, diz cavalo. E rúbrica, a pessoa tem que se esforçar para errar, porque o correto é a rúbrica. Mas o povo faz a língua. Se no futuro consolidar-se rúbrica, será rúbrica ou será uma variante. Mas, por enquanto, rúbrica está errado e rúbrica está certo. É aquela assinaturinha lá, né, resumida que se põe. E você sabe que dependendo do local que você estiver, se você falar rúbrica, te olham até esquisito. Fala assim, o que essa menina está falando? É só pegar o pedaço do jornal, manda para o cara pelo WhatsApp. Está aqui, aprenda com as dicas do professor Dionísio da Silva. Acabou. Rúbrica, não é rúbrica, gente. Tem uma vinheta, né? Dica do professor. Vou dar essa dica para o Marcos Lacerda. Professor, por hoje, chegamos ao fim. Tem um pagode que é, chegamos ao fim, está doendo sim. Está doendo, professor. Mas tem repeteco no final de semana em toda a Rede Band News e aqui toda quinta-feira. Professor, obrigada por hoje. Um beijo para você. Ó, Agatha, você me dá 30 segundos. Claro. Eu queria, tá, né? Eu quero mandar um abraço para a Sônia Morgado, minha colega de trabalho, para o Fabiano. E lá para São Joaquim da Barra, pertinho de São Carlos, onde eu morei 22 anos, falecionar na universidade, elegeram como presidente da Câmara de Vereadores, a primeira vereador trans do Brasil a ter presidente de uma Câmara de Vereadores. Eu achei isso fantástico, é um avanço nos usos e costumes, sem a discriminação e quero saudar esse pessoal de São Joaquim da Barra, que é a terra do Rolando Boldrin. Estamos chiques demais. Um beijo para você, um abração para o dono, aos ouvintes e até de repente. Um beijo. Até de repente, professor.